Higiene Germes geralmente entram no nosso corpo através da boca e uma vez dentro, os germes se multiplicam rapidamente e perturbam as funções normais do corpo. Isso faz com que você fique doente, resultando em menor número de areia e perda de apetite. A maneira mais comum para germes entrarem na boca é através das mãos sujas. Os germes são pequenos demais para ser vistos com olhos humanos, mas até mesmo as mãos que parecem limpas podem ser cobertos com germes. Estes surgem após tocar em superfícies imundas, lixo e animais. Você também entra em contato com um monte de germes ao ir ao banheiro. Por isso, é importante lavar as mãos sempre que você chega à casa. Depois de ir ao banheiro Depois de mudar o rabinho do bebê Quando você começa a cozinhar antes de comer ou a alimentação de seu filho Também lavar as mãos e o rosto do seu filho A água não é suficiente para se aliviar dos germes, mas as mãos devem ser lavadas com sabão e seco sobre uma toalha. Como as mãos humanas, os pés de moscas transportam uma grande quantidade de germes. Para evitar que moscas entrem em sua casa, todas as superfícies devem ser mantidas limpas e lixo descartado adequadamente. Todos os alimentos devem ser armazenados, cobertos e os cuidados devem ser tomados para que não entre mosca em alimentos que está a ser preparado. Se a água é armazenada em recipientes, estes devem ser mantidos limpos e cobertos com tampas de forma que nenhuma sujeira ou animais possam chegar à água. Além disso, o ambiente em torno da sua casa deve ser mantido limpo e a melhor maneira de fazer isso é usando latrinas, pois isso vai evitar que os germes de fezes contaminem a água de que precisa para lavar e cozinhar. Vômito e diaré devem ser limpos com sabão e suas próprias mãos bem lavadas após a limpeza, para evitar que os germes se espalhem. Legenda Adriana Zanotto